Dá uma olhada nesse vídeo que está circulando nas redes sociais. Um homem pegou uma carona em cima do capô de um carro. Onde? Na rodovia João Leme dos Santos, em Votorantim. Que perigo, que absurdo, né? Olha a imagem, que ideia, né? Lembrando que levar pessoas na parte externa do carro, infração grave, a pessoa pode perder até 5 pontos da carteira de habilitação. A multa é de R$ 195,23. E a pessoa de fora, que está do lado de fora, pode perder a vida, né?